Vou mostrar um pouquinho para vocês do acordeon. Costuma-se dizer que o acordeon teria sido inventado na China, na antiga China. Na verdade, o esquema usado aqui dentro tem relação com isso. Um antigo imperador chinês teria pedido a um ministro seu para que capturasse os sons da floresta e trouxesse para o palácio. E ele idealizou um jabro com uma película por cima e uma paleta, que quando assoprava, produziu um som semelhante a de uma gaita. Isso há milhares de anos atrás. E esse é o sistema que tem aqui dentro. Tem castelos aqui dentro, são as vozes, parecido com um gaita. Quando a gente puxa o fóreo do acordeon ou comprime o fóreo do acordeon, a gente produz os sons. Nessas gaitas internas. Por isso que no sul, inclusive, os acordeonistas são chamados de gaiteiros. Por volta de 1880, mais ou menos, um austríaco de passagem pela Itália estava com um instrumento semelhante a este. Metade dele daqui para cá e só botões nos dois lados. Os italianos se interessaram, observaram a engenharia produzida ali dentro e começaram a produzir os primeiros acordeões. Com botões na mão direita e na mão esquerda. Posteriormente, já entrando mais ou menos um pouquinho em 1890, 1892, 93. Os franceses introduziram esse teclado. É uma patente dos franceses, Jean-Pierre Bouton, que passou a chamar de piano acordeon, porque tinha um teclado de piano na frente. No começo, os acordeões italianos foram os que mais difundiram o acordeon, tanto pela Europa quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, inclusive, a gente pesquisando pela internet, existe uma disputa de quem teria sido o primeiro. Entre os irmãos Pietro Deiro e Guido Deiro. Dizem que Guido Deiro teria gravado o primeiro disco com o acordeon, tocado no acordeon pela primeira vez em uma emissora de idade, o Guido Deiro. Há dois anos mais velho que Pietro Deiro. Porém, foi o Pietro Deiro quem fundou nos Estados Unidos a Associação dos Acordeonistas Americanos. São os métodos dele para assistir o acordeon que se conhece hoje, os melhores. São as transcrições inúmeras dele de músicas clássicas para acordeon que nós conhecemos. Foi o que ficou. Inclusive, composições originais para acordeon do Pietro Deiro. Eu, inclusive, tive a oportunidade de tocar no Teatro Municipal de São Paulo. Uma abertura do Pietro Deiro acompanhado por uma peça sinfônica. A peça foi tranquila. Talvez uma das mais belas composições originais para acordeon. E eu vou mostrar agora para vocês uma outra peça do Pietro Deiro. Um pé.